Fim de desfile, feliz com o resultado. Muito, muito, muito. Espero que todos tenham gostado, mano. Foi um desafio. São três meses, mano, de muito trabalho, muita luta, muita dedicação. E graças a Deus o resultado é isso. Espero que todos tenham gostado. Enfim, foi muito desafiador, mas a gente faz com muita verdade. E acredito que vocês tenham visto essa verdade na passagem. Esse mec é foda, esse mec é foda, ó. Já, rapaz, eu tinha dado uma ideia do que ia acontecer. E, pô, na hora que chegou o telefonema, pô, não pensamos duas vezes, né? E, pô, viemos aí. Carada essa, só parceiro envolvido, mano. Satisfação total em ver o William nesse progresso. E ver você envolvido com nós aí também, mano. Seguinte, Lory e Léo. Primeiro evento da marca, primeiro desfile da marca. O que você tem a dizer pra ele? Eu sou fã da marca, a gente sempre, ele vem evoluindo constantemente. A gente sabe o quanto ele se dedica pra isso. Eu fico feliz em saber o quão ele vem realizando os desejos dele. É assim que ele falou, vou mandar o look pra você vestir do evento. Então, tipo, você não tem medo do que vai chegar, entendeu? Não, o que chegar você usa, não é assim? O que chegar você usa. Ele, tanto que minha roupa chegou agora, tipo, uma hora antes de eu chegar aqui. Eu sou fã da marca, tipo, uma hora antes de eu chegar aqui.